Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a minha colheita de banana aqui na chacra Olha esse caixa de banana que eu tirei aqui na chacra, banana é tudo de bom né? Mas primeiro vocês se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixa o seu like E compartilhe com todos os seus amigos A banana é muito bom pra gente ter em casa né? Tanto pra gente comer, como pra gente fazer as receitas Que tem muitas receitas A gente pode comer até 3 bananas por dia, que é muito bom pra gente comer É indicado mesmo pelos médicos pra gente comer a banana né? E fazer as receitas ainda é melhor, aqui a gente não perde nada A gente faz tudo com a banana, aproveita tudo Aí aquela que a gente não consegue comer, que madurece rápido, a gente congela Mas a gente faz receita, a gente faz Vitamina, sobremesa, bolo, torta Tudo a gente faz com a banana né? Que é tudo de bom né? E pra você comer ainda é melhor ainda Você consumir ela comendo é melhor ainda Pode fazer a biomassa A banana é tudo de bom Tem muitas coisas, muito benefício a banana para a nossa saúde Tudo de bom na nossa vida é a banana É isso aí pessoal, queria mostrar pra vocês que eu tirei hoje aqui na chacra Esses cachos de banana E quem tem um cacho de banana em casa, tem tudo na mesa né? Que é bom demais Serve pra muitas coisas né? Pra gente fazer, utilizar em todas as coisas Fazer sorvete, fazer geladinho Faz tudo, tudo a gente faz com banana A banana é utilizada em todos os pratos É uma maravilha É isso aí pessoal, que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje Um abraço bem grande no coração Um beijo